Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, estamos passando na barra de 8.200 inscritos, graças a vocês, vocês fazem a diferença. Hoje tem jogo do Botafogo, é o meu grande amor, te amo, fogô, te amo, fogô. Botafogo tem um jogo importantíssimo, não só por ser a primeira fase da Copa do Brasil, também financeiramente. O Botafogo vai, só em entrar em campo, vai ganhar 1.100.000, caso o Botafogo aconteça a classificação que eu espero, ganhe mais 1.300.000, totalizando 2.400.000, que é a folha salarial do Botafogo. Até um pouco menos, ainda vai sobrar dinheiro, então o Botafogo joga pelo financeiro, tem que motivar os jogadores. Eu não gostei do Rafael Navarro na frente, acho, tecnicamente, um jogador muito fraco, muito limitado, um jogador que não oferece gol, eu acho que ele briga, se esforça. O Igor Cássio também não tem essa situação toda, mas vem motivado que fez o gol no Clássico. A bola, claro, voltou nele, ele tinha perdido o gol, né? A bola voltou nele, ele botou o peito. Então, o Pedro Raul não deve ter condições de jogo, condição de jogo. Então, a gente está nessa situação. Caxias tem um time perigoso, líder do seu grupo no Campeonato Gaúcho, jogando no mesmo grupo do Grêmio. Ganhou o Grêmio na Arena do Grêmio, 2x0. O Ivan é seu principal jogador, lateral esquerdo, lateral direito. Então, o Botafogo tem que se cuidar, o Botafogo tem que jogar com atenção, tem que fazer seu melhor jogo do ano. Porque ainda não jogou, o Botafogo vem fazendo jogos muito ruins. A gente vê o jogo contra o Macaé não foi bem, deu chance para o Macaé. Contra o Resident, pior ainda. Contra o Vaz também não foi bem. Então, o Botafogo não está mostrando evolução nos jogos. E hoje eu espero que seja o melhor jogo do Botafogo. Um jogo que o Botafogo encurralhe o Caxias. Tem que mostrar que o Botafogo tem que mostrar que é o time grande na Copa do Brasil. Que é o time que vai lá e venceu o Caxias. Então, o Botafogo precisa disso, precisa mostrar a sua força. Hoje o jogo começa 9h30 da noite, vai ter transmissão da Globo. A gente tem que acompanhar, valendo muito dinheiro. A Copa do Brasil é hoje o campeonato que mais paga. Só nessa primeira fase, como eu falei, 2 milhões e 400 já é uma folha salarial do Botafogo. Resolveria muito o problema do Botafogo já nesse início de campeonato. Porque a gente sabe que o Botafogo ainda conta com alguns salários atrasados. E isso vai ser muito importante para o Botafogo conseguir avançar com tranquilidade. Os próximos jogos também não é uma tabela tão difícil. Então, o Botafogo tem que tratar a Copa do Brasil como um dos principais campeonatos para conseguir alguma coisa. Ah, não tem elego para ganhar título. A gente não sabe como vai funcionar a Botafogo S.A. A gente não sabe como esses jogadores vão se encaixar. Eu só quero que o Alberto Valentim dê um padrão de jogo. Dê algo que o Botafogo ainda não tem para a gente tentar sonhar. A gente lembra que o Jair Ventura, com o time também, tinha suas limitações técnicas. Chegou na semifinal da Copa do Brasil. Chegou nas quartas de final da Libertadores. Porque tinha padrão de jogo. Então, hoje em dia, se você tem um padrão de jogo, você já tem uma vantagem durante o jogo. Valeu, galera. Se inscreve no canal. É importante para o crescimento. O canal está crescendo muito graças a vocês. Vocês fazem a diferença. Valeu. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.